E a bola vai rolar para o início da partida. Foi bem de ladrão. Chegou, bateu para o gol. Essa vai se perder pela linha de fundo. Fica o tiro de meta. Globo, a gente se liga em você. Johnson's, cuidado para a pele da mulher. Pela direita. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Limpou, dá até... Pro gol! 1 a 0. Resta agora a consequência. Como é que esse time vai se comportar depois de levar o gol? Oscar Ruiz. Boa bola. Nino Paraíba. Ale. Felipe Azevedo. Faz a defesa. Sim, roscou todo no lance individual. Busca o contra-ataque. Fica com o espaço. Insistiu, brigou. Chico. Meia hora. Nino Paraíba. Vai para o contra-ataque. Para a direita. Tira o perigo. Essa é uma jogada que vai dar... A primeira reação do torcedor é reclamar. O árbitro e o bandeirinha, ambos, estavam colocados cada um num ângulo diferente. Não foi aí, não. Agora, aquele que estava mal colocado, estava. E aí, essa imagem mostra como ele é forte. E, além disso, ele bota várias coisas no braço. Parece um Robocop, né? Bateu para o gol. Não pegou em cheio nela. Pegou mal, na verdade. E acabou jogando pela linha de fundo. Paulo Miranda. Consegue se ajeitar ali e fica com a bola. Jean. Chico. Firme e na bola. Mateuzinho. Olha, o grito foi de que doeu muito. O grito. A imagem não mostrou ter pegado... E agora termina o primeiro tempo. 1 a 0 no placar. Bola em jogo. Para você ligado na Globo, começa a segunda etapa. Se manda agora pelo lado esquerdo. Recuperou com o moral. Jean. Insistiu. Brigou. Agora sem ninguém por perto. Ninguém do time dele. Trouxe por dentro, abriu o carinho para bater para o gol. Para o lado esquerdo. Não foi feliz. Forster. Chico. Boa movimentação. O toque para o gol. 15 minutos. Mateuzinho. Pela direita. Arca uma falta perigosa. Tinha que apresentar o cartão. Cruzamento para a área. Aí tem que tomar cuidado. Ajuda lá. Bom lance pela esquerda. Até dá para chutar no gol. Valeu. Tem bola para rolar ainda. Vamos nos aproximando dos 30. Aí irrita o torcedor. Foi bem para fazer o corte. Fez a ação defensiva. Na sequência. Passe foi bom. Jean. Guilherme. Manda para longe. Felipe Azevedo. Felipe Azevedo. Danilo Avelar. Sempre ali, ó. Na intermediária. Nem tão perto da grande área. Prendeu, brigou, disputou. A bola foi e voltou para ele. Vai prendendo bola. Ela não consegue a jogada para criar a chance de gol. Agora, talvez. E o árbitro apita. Fim de jogo. Chega! Chega! É a bola. É a bola. Fim de jogo. América. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho